Música Olá gente, aqui é a Rafa Fusten da Mina Com o Prava Livros a gente vai falar de Kidnapping Stella Ou, né, sequestrando Stellas Filme alemão que estreou no Netflix hoje Na verdade, tá gravando vídeo, estreou hoje Cheguei do trabalho, já assisti É um filme bem rapidinho, tem 89 minutos E é, né, sobre, já diz o título, né, um sequestro Bom, a gente tá em Berlim A gente vê aí dois rapazes Um deles, inclusive, bem familiar, né Porque fez o A Praia do Futuro junto com o Wagner Moura Ele era o namorado dele Que é o ator alemão, como é o nome dele? Clemens Schick, que faz o Vicky E a gente conhece também o Tom Que é o Max von der Gruppen Acho que é assim que fala Bom, eles são dois sequestradores Que a gente já começa, assim, logo no início A ver como é que eles estão preparando ali O terreno para receber a sua vítima Claro que a gente já assistiu vários filmes Principalmente americanos Onde tem essa tensão inicial, né Do tipo, preparar tudo Colocar paredes É, a prova de som Preparar o lugar onde a vítima vai ficar E tal Mas esses sequestradores são A equipe é bem pequena mesmo Só tem os dois A gente vai descobrir depois Que eles se conheceram na cadeia E eles vão pegar a Estela Que é o papel da atriz Gela Haas Acho que é assim que fala Desculpa que eu não falo alemão Bom, a Estela Ela é uma vítima Não muito simpática, né Digamos assim Porque o que acontece Quando a gente tem uma vítima, né Que tal, foi sequestrada Coitada, colocada na van Colocada ali dentro e tal A primeira cena A gente tem ali um certo nervosismo Porque eles vão amarrar a moça E aí começa a tirar a roupa dela e cortar E eu já pensei o que, gente Tipo, você vai ver uma cena de estupro, gente Eu fico super nervosa com cena de estupro Que me incomoda profundamente Mas eu, lógico, que assisto Beleza Só que não é isso que rola, né E aí, dali pra frente Ela pega ali um papel Que não é meio do Eu vou tentar não falar com spoiler Mas ela não É uma vítima Que a gente fica com pena, né Porque ela é extremamente sarcástica Ela é extremamente Bem inteligente em alguns momentos Meio tapada em outros Tem umas atitudes meio Enfim, meio burras em alguns momentos Mas eu entendo por causa do nervosismo Mas Uma coisa que é bem visível também É a diferença entre os dois sequestradores O Vic Ele é totalmente o vilão mesmo Ele não tem pena da moça Ele não quer saber Inclusive ele faz algumas coisas Com o próprio Max, né Tom, desculpa Com o Tom Com o nome original do rapaz Max, nome de verdade Com o Tom Que a gente fica meio assim Quer dizer, ele é super Super desconfiado Ele vai atrás O cara entra no banheiro Ele fica batendo Então tem várias coisas A gente já sabe que Pra ele cortar um dedo da moça Mandar uma orelha Pra ele vai ser light Tranquilão Ele não quer saber Ele quer mesmo Pedir pro pai Pedir, né Mandar o pai dela Mandar a grana aí Que ele tem Bom A gente vai descobrir aí Que tem um segredo Por trás dessa história Né Os sequestradores Eles usam umas máscaras Que até parece daquele filme Que eu esqueci o nome Acho que é o Rush É o Rush Que eu adoro Até que é da Tem no Netflix Que a moça é surda E aí o cara fica Ao redor da casa Eu acho que é Ele usa uma máscara Bem parecida dos dois Então dá só pra ver os olhos Dos dois Que é muito bonito Muito claro E aí Ela fala com eles E tudo Mas uma coisa Que eu achei que foi um erro Foi a questão da voz Porque a voz não é mudada A voz é um pouco abafada Pela máscara E enfim Quando a gente descobre aí As coisas A gente vê que teria Que ter mudado a voz Eu logo pensei nisso Outro ponto também É que o diretor O nome do diretor É Thomas Sieben Eu achei que ele Acerta muito Em algumas partes E erra Ele empreendeu o filme inteiro Eu quis saber Como ia terminar Mas as cenas de luta Eu achei muito mal feitas Não sei se foi só eu Que senti isso A cena do final Pra mim Gente Parecia uma dança Assim sabe Mal coordenada Parecia um ensaio Né Não tá muito crível Aquilo É Pra mim O pior Pra mim realmente Foram as cenas de luta Luta de tudo Assim né Talvez não a luta Quando ela tenta se libertar E tudo Mas a luta Principalmente a do final Vou botar assim A do final Realmente Foi bem tensa O roteiro tem uns gaps Aí Que pra mim Não ficaram muito bacanas Assim Não é um roteiro muito Ah é perfeito E tal Mas é um filme que distrai Não é um filme ruim De forma alguma Acho que é um filme Que é tranquilo Talvez nem todo mundo Vai curtir o final Vai esperar um final Muito diferente Não vai ter isso Então Enfim Mas eu curti A fotografia do filme Ok né A trilha sonora Não me chamou nenhuma atenção Acho que o bacana aí O principal aí Pra mim O destaque Foi mesmo o vilão Ele tá bem legal O tom também Eu acho que Rouba bastante a cena Mas pra mim A vítima Eu não sei se Era intencional Mas a gente fica meio Eu não sei Eu não consegui sentir Muita pena da vítima Sabe Ela é uma pessoa que Quando vem lá O plot twist Da história A gente fica meio assim Tipo Se ela é legal Se ela não é legal O pai Não tá muito ligando De dar O lá Recompensa Recompensa O resgate Porque Ela fala que ele não se dá Muito bem com ela Enfim Tem umas cenas Bem Bem sabe Tipo Que a gente fica nervosa Mas ao mesmo tempo Dá uma raivinha dela Tipo Das coisas que ela faz O jeito que ela fala Não sei se foi só eu Que senti isso Bom enfim A minha nota pra que Esse filme É de que ele é bom Então vai ganhar Três claquetes aí Me diz aí Se vocês já assistiram Eu não quis dar O spoiler principal O spoilão Assim Que é Porque eu acho que nem todo mundo Conseguiu assistir ainda E eu gosto muito de debater Os filmes com vocês Então a gente pode debater Aqui embaixo Se vocês já assistiram Mas fica a minha dica Esse filme é bem bacana Assim dá pra assistir tranquilo E não se irritar Depois no final Tipo Ai perdi meu tempo Não acho que seja o caso É isso Então aí Uma dica de cinema alemão Que estrou na Netflix Hoje pra vocês Beijo grande Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo pessoal Tchau 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 Tchau